Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atenção, 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 uma ótima notícia, a volta do auxílio emergencial de seiscentos reais em 2022, mais pagamento retroativo de 2020 e 2021. Alex, o presidente Bolsonaro, quando é que vai definir isso, hein? Por que tanta demora? Se o governo federal, se o presidente Bolsonaro soubesse que aprovando essa volta do auxílio emergencial, mudaria muita coisa para muita gente. Agora, vários parlamentares estão cobrando isso. Alex, será que é possível isso acontecer? Gente, preste atenção, acompanha todo esse vídeo porque eu vou trazer informações importantes. Antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, tá? Que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Hoje é uma quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Hoje está seguindo os pagamentos do Auxílio Brasil e também os pagamentos do Vale Gás, né? Hoje temos dois pagamentos, Vale Gás e também pagamento do Auxílio Brasil. Hoje é dia 23, como você está vendo aí. Mês de fevereiro, dia 23, hoje está saindo para o final do NIS 8. Amanhã, quinta-feira, final do NIS 9. Amanhã, dia 24. E sexta-feira, sai o pagamento para encerrar o mês de fevereiro. Final do NIS 0, sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Só lembrar que esse mês continua antecipação, tá? Você que tem o final do NIS 0 e 9, pode pegar hoje. Final do NIS 8, hoje dia 23 de fevereiro, para aquelas famílias vítimas das enchentes nos estados da Bahia e também em Minas Gerais. Tem uma notícia boa aí para as vítimas no Rio de Janeiro, as vítimas das chuvas em Petrópolis. O governo já confirmou que quem tem saldo no FGTS pode pegar R$ 6.200, R$ 6.200, você pode fazer o saque nesse valor, você que tem carteira assinada, você que mora em Petrópolis, é bom você entrar em contato aí com a Caixa Econômica Federal. Já é oficial liberação de R$ 6.200, se você tem algum saldo no FGTS, então você pode fazer isso. Inclusive, não só Petrópolis, como também cidades na Bahia e Minas Gerais. O governo confirmou que quem tem carteira assinada e quem tem saldo, mora nessas cidades, que são vítimas dessas enchentes, pode ir na Caixa Econômica Federal. Tem um aplicativo aí da Caixa Econômica, é o FGTS, você inclusive pode acessar o aplicativo FGTS. Baixa o aplicativo FGTS da Caixa Econômica lá, passa todos os detalhes. Você baixa o aplicativo e aí vai perguntar CPF, seu nome, tudo, e aí você vai conferir. Tá? Então é importante saber disso. Combinado? Você já deu joinha, já deu like aqui, é importante. Faz isso agora, porque a gente vai deixando para depois, aí depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa moralzinha aqui. Bora trabalhar, trazer os detalhes? Eu vou achar logo uma imagem aqui para você, porque o que está, pelo andar da carruagem, gente, pelo andar da carruagem, me responda logo uma coisa aqui. Dá uma olhada no teu celular, no teu notebook. Responda essa pergunta aqui, por gentileza. A pergunta é a seguinte, você recebeu auxílio emergencial em 2020 ou 2021? Responda aqui, você recebeu auxílio emergencial em 2020 ou 2021? Recebeu ou não recebeu? Deixa eu mostrar aqui uma matéria que saiu nesse site, que é um site que é uma matéria interessante, né? E aí eu fiquei feliz porque é um tipo de matéria que ajuda. E a matéria diz o seguinte, preste atenção aí no teu celular, no teu notebook. A matéria diz o seguinte, poder data, um em cada três eleitores de Bolsonaro considera o presidente ruim ou péssimo. Alex, isso pode ajudar com que o presidente agora receba aí aquelas dicas dos seus parlamentares e possa antecipar, ou seja, possa aprovar esse auxílio emergencial. Segundo esse site, diz que ex-capitão tem outros 20% de eleitores que consideram seu governo como algo regular de acordo com o levantamento. Isso foi feito em dia 21 de fevereiro, tá gente? 21 de fevereiro, ou seja, foi ontem. Matéria que foi anunciada e aí passa mais detalhes sobre isso. Alex, isso quer dizer que é por isso que vários aliados, o presidente, estão pedindo para que ele possa agir mais rápido, ou seja, para que ele possa aprovar os benefícios de uma forma mais rápida e não demorar tanto. Pois é, é isso. Saiu uma pesquisa, eu inclusive comentei sobre essa pesquisa, dizendo o seguinte, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, a pesquisa diz o seguinte, a pesquisa diz o seguinte, a pesquisa que saiu falou que poder data, Lula tem 40% contra 31 de Bolsonaro no primeiro turno. E aí, a vantagem do petista contra o atual presidente, diminui 5 pontos em um mês. E aí, diz que é 40% a 31 nesse ponto. Bem, agora bora explicar tudo isso, o que é que pode acontecer nesse exato momento. Gente, preste atenção para você entender todo o detalhe, para não você não perder tempo, tá? Tem uma pesquisa que saiu, essa que eu mostrei para você, e aí ela está dando muito o que falar, que diz o seguinte, que nova pesquisa traz um grande motivo para Bolsonaro comemorar. Para Bolsonaro comemorar. Isso quer dizer que a gente poderá ter notícias boas nos próximos dias. Agora bora esclarecer tudo isso aqui. Acompanhe o vídeo por completo, tá gente? É importante, é importante você por completo acompanhar. Pessoal, conforme estamos vendo, após um período de grande queda de popularidade, o presidente Bolsonaro está começando a reagir na briga pela reeleição nas eleições presidenciais desse ano 2022. E grande parte desse eleitorado, que está mudando de ideia, vem dos beneficiários dos benefícios governamentais. Pessoas que, por exemplo, recebiam menos do que R$ 50,00 com o antigo Bolsa Família, e agora passaram a receber no mínimo R$ 400,00. Muita gente já está repensando. Havia muita dúvida e incerteza sobre o Auxílio Brasil. Contudo, estamos chegando ao quarto mês de recebimento do benefício, e quem está na lista de beneficiários está aparentemente satisfeito. Por quê? Lembre-se do Bolsa Família. Quanto é que você recebeu no Bolsa Família? Você está lembrado? Tem gente que recebia R$ 41,00, outros recebiam R$ 89,00, outros recebiam R$ 156,00. Agora R$ 400,00. Tudo bem que vá até dezembro, porque tem aí um tal de benefício extraordinário, que estão usando essa PEC 23 para poder liberar esses pagamentos. Só que quando for no final do ano, teremos novas reuniões no Congresso para definir uma nova fonte, para continuar pagando os R$ 400,00 em 2023. Em 2022, usar a PEC 23, que é a PEC dos Precatórios, para pagar esse ano no mínimo R$ 400,00. Em novembro, ou final desse ano, teremos outras reuniões no Congresso para definir uma nova fonte. Bem, recentemente o governo anunciou que o Auxílio Brasil poderá chegar a R$ 600,00, caso beneficiarem contra um emprego formal. E a notícia foi muito bem recebida pela população. Inclusive, já está valendo. É o bônus de R$ 200,00. Além disso, temos o Auxílio Gás, que veio para amenizar o preço do botijão. E a inclusão de novos beneficiários no Auxílio Brasil na fila de espera do Bolsa Família, também foi vista aí com bons olhos, pela população mais carente. Mês de janeiro, eu tinha dito em dezembro, mês de janeiro vai entrar mais beneficiários. E o que foi que aconteceu? Vocês lembram? Entrou... Foi ou não foi? Entrou 3 milhões de pessoas em janeiro. E agora, em fevereiro, entrou mais R$ 650,00. Alex, em março vai ter mais? Vai. Março vai ter mais beneficiários que irão entrar no Auxílio Brasil. A prova de que os benefícios governamentais poderão definir as eleições desse ano é o fato de que o principal projeto de campanha do ex-presidente Lula é retornar o Bolsa Família no valor, sabe de quanto? R$ 600,00. Eu já falei sobre isso, o ex-presidente Lula já tocou no assunto de vários pontos. Diz o seguinte, se continuar a pandemia, e se ele vencer essa eleição, vai pagar R$ 600,00. Quem defende isso também é o deputado federal André Janones. Ele já fala que a bandeira dele vai ser aumentar para R$ 600,00. Pois é. Então, outro candidato que vem tirando votos de Lula e Bolsonaro é o André Janones, que tem como maior símbolo de sua campanha a implementação de um auxílio de R$ 600,00. Nesse sentido, o único que tem o poder de implementar essa medida imediatamente e se beneficiar dela é o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, sua equipe de assessores, sua base de aliados, deputados, vem cobrando a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 para poder sacramentar de vez a virada nas pesquisas. E isso pode acontecer? Seria tipo uma carta na mão do governo, sabe? Apesar da equipe econômica ser contra, o presidente Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão para prorrogar o auxílio emergencial de novo. Já nesse mês de março, por exemplo, de R$ 600,00, uma vez que os congressistas estão pensando da mesma forma, e eles dizem, a base de aliados, pague R$ 600,00, traga o auxílio emergencial, tem 22 milhões de pessoas sem nada. O auxílio no valor de R$ 600,00, eu lembro que foi um divisor de águas na vida de muitos brasileiros. E por se tratar de um projeto que deu certo, todo mundo quer ser o pai dessa criança. E aí está essa situação. Por isso, está bem claro que se Bolsonaro não fizer, o Congresso provavelmente tomará a frente e fará. Em informações de bastidores, há notícias de que a volta do auxílio emergencial já tem sido discutida enfaticamente no Congresso Nacional, com grande possibilidade de implementação, sabe quando? No primeiro semestre desse ano. Ou seja, em julho, mês 7, final do mês 6, junho, para o início do mês de julho, mês 7. Portanto, a gente tem que continuar pressionando sim. Vamos cobrar o presidente e os parlamentares. Esse assunto não pode ser mais engavetado. O auxílio emergencial de R$ 600,00 é fundamental. O pagamento indevido da segunda fase do auxílio emergencial, conforme o relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, que identificou o potencial pagamento indevido de R$ 808 milhões entre setembro e dezembro de 2020, deixou de fora 2.264.000 pessoas que tiveram seus auxílios cortados e não revisados. O alerta foi feito pela Rede Brasileira de Renda Básia, que questionou o Ministério da Cidadania. Em ofício enviado à pasta, a Rede Brasileira pontua que pelo menos 4,4 milhões de parcelas de benefício ficaram pendentes, o que representaria um custo de R$ 1,3 bilhão de reais. Vale lembrar que o programa acabou em outubro do ano passado e como deixou saudade. Deixou ou não deixou? O relatório da CGU aponta em números os beneficiários que foram suspensos por indícios de irregularidades. No acompanhamento que fizemos na implementação do auxílio emergencial, verificamos que, ao detectar alguma inconsistência nos dados ou nos cruzamentos de bases, o governo federal indicava a suspensão imediata desse brasileiro, até que pudesse ser revisada a situação do beneficiário. Havia, portanto, um desligamento preventivo que, como observamos no relatório, não foi retomado. Ou seja, simplesmente corta e deixa para lá. E deixou muitos pais fora, muitas mães fora, muita gente fora do auxílio emergencial. Quem pontuou foi o próprio ofício. Foram mais de 2 milhões de pessoas que não receberam por erro de quem? Do próprio governo, gente. Diz Paola Carvalho, que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. A ONG solicita que sejam garantidas as parcelas que ficaram pendentes, haja visto o direito dos cidadãos e cidadãs em receber o benefício emergencial. A oportunidade de recorrer administrativamente ou judicialmente não foi possível a todos, até mesmo pela dificuldade de acesso aos meios digitais e à própria justiça. Eu fiquei sabendo que no estado da Paraíba foi liberado um link, um site, para quem mora na Paraíba e teve o auxílio emergencial cortado, suspenso, e você sabia que tinha direito que você possa entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social no seu estado, aí no estado da Paraíba. Eu já fiquei sabendo por alguns inscritos, alguns amigos disseram Alex, a Paraíba tem um link aí em que você pode fazer sim. E o próprio desembargador foi uma curadoria no estado da Paraíba que deu esse acesso e disse que quem mora na Paraíba e teve o seu auxílio emergencial suspenso e você acha que foi cortado injustamente, entre na justiça. Eles liberaram o link, o link foi liberado. No estado da Paraíba, você que mora na Paraíba, vamos procurar aí a Defensoria Pública da União. Bem, a rede brasileira reivindica o pagamento imediato das parcelas e a abertura da possibilidade das pessoas que foram detectadas como irregulares e tiveram o seu benefício suspenso terem o espaço para apresentação de documentos e de ampla defesa. Eu lembro que essa não é a primeira vez que a rede brasileira de renda básica questiona a parte da cidadania. No ano passado, no mês de junho, 1 milhão e 3 beneficiários do auxílio emergencial que tiveram seus cadastros barrados em 2020 e passaram por uma nova reavaliação, eles simplesmente foram aprovados. Depois conseguiram e receberam os atrasados referentes às parcelas antigas devidas após o questionamento. A Controladoria Geral da União cruzou informações dos pagamentos e perfil dos beneficiários e identificou 1 milhão e 819 mil pessoas que não cumpriam os requisitos de elegibilidade do programa, o que corresponde a 3,2% do total. Esses pagamentos somaram mais de 808 milhões de reais. No entanto, foram recuperados 44 milhões e meio dessa etapa do auxílio emergencial via devolução de valores recebidos indevidamente ou estornos de benefícios não sacados. Ainda falta recuperar mais de R$ 760 milhões. Só para você ter ideia, de acordo com o relatório, foram identificados casos de beneficiários com indicativo de óbito, 15.571 beneficiários. Falei sobre isso em vídeos anteriores. Renda familiar em desacordo com as regras do programa, foram 239 mil casos. Pessoas com vínculo empregatício formal ativo, ou seja, pessoas com carteira assinada que não poderiam ter recebido, mais de 821 mil ocorrências. Recebimento simultâneo de outros benefícios previdenciários ou assistencial que não podia, mais de 160 mil casos. Pessoas que receberam também Bolsa Família extrapolaram os valores limites, cerca de 442 mil pessoas. Famílias que receberam mais de uma cota do auxílio emergencial, foram mais de 17.900 situações. Brasileiros que moram no exterior, foram mais de 16 mil casos. Recebimento de mais parcelas que o devido, foram mais de 75 mil pagamentos, e pagamentos a pessoas em regime fechado, presidiário. Foram mais de 32 mil situações. Para você ver o tanto de casos que chama a atenção. A CGU também apontou que uma parcela muito pequena desses pagamentos é decorrente de concessões judiciais ou eixas judiciais que corresponderam a 0,1% dos beneficiários e 0,27% do valor. A auditoria também identificou beneficiários que receberam menos parcelas que o devido nessa fase. Situação relacionada quase integralmente a ações preventivas adotadas pelo Ministério da Cidadania, voltadas à suspensão, bloqueio ou cancelamento de benefícios, com indicativos em não atendimento aos critérios de elegibilidade pelos beneficiários. Ou seja, você vê que tem muita coisa aí que precisa ser revista, né? Eu lembro que o programa teve três fases. O auxílio emergencial, na primeira, entre abril e agosto de 2020, o programa chegou a atender 68 milhões de pessoas, com pagamentos de benefícios de R$ 600,00 por público geral, e pagava R$ 1.200,00 às mães-chefes. Teve mãe que chegou a receber R$ 1.800,00 porque tem um filho de maior de 18 anos. A segunda etapa, entre setembro e dezembro de 2020, e alvo dessa auditoria atingiu 55,2 milhões de pessoas, com pagamentos de R$ 300,00, e as mães teve a redução para R$ 600,00 às mães-chefes. Já no ano passado, os pagamentos caíram para R$ 375,00 para as mães-chefes, R$ 250,00 para o público geral e R$ 150,00 para as pessoas que moram só. E aí foram repassados 39 milhões de pessoas entre abril e outubro do ano passado. E aí a gente precisa continuar cobrando ao governo sim. O presidente Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão. Se aprovar esse auxílio emergencial, vai ser bom para ele também, para uma possível reeleição, gente. E muitos analistas disseram que o governo está tentando não querer aprovar isso agora, mas na hora do famoso pega para capar, aí eles vão querer aprovar. Por isso que há uma previsão que o próprio Congresso possa fazer isso no mês de julho, segundo semestre. O governo pode fazer isso, o Congresso. Se o presidente não aprovar, o Congresso pode se meter e pode aprovar isso aí. É o que a gente precisa estar acompanhando, né? Por isso que eu digo, hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022. Hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022, para você que está esperando que isso aconteça, é importante demais, tá? Por isso eu digo, compartilhe esse vídeo. Vamos ficar na expectativa e vai dar certo. Estamos acompanhando, o nosso sonho é trazer esse auxílio emergencial de volta, tá certo? Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Lista nova de Vale Gás. Está previsto aí uma lista para o mês de abril, já que mês de março tudo indica que não vai ter pagamento do Vale Gás, né? Mas uma nova lista está sendo aí debatida no próprio Ministério da Cidadania. Mais de 100 mil beneficiários já poderão entrar. É pouco demais 100 mil, né? Era para ser pelo menos um milhão. Agora, se aquele projeto de dobrar para 11 milhões de pessoas, sair de 5,58 e pular para 11 milhões for aprovado, aí a chance vai ser maior de você já receber pelo menos 50% do Vale Gás, tá? Então, vamos torcer que esse processo, esse projeto que está com o relator aí, seja aprovado, ok? Estou no Instagram, gente, no blog Alex Silva. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.